Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E de nada vai brotando a mirada de um águila Suave como lama, nunca se liga pra paz E ao olhar para trás, tens as semillas É natural que solte e todo vai atrás Madurar em uma infinidade Águila siguió, cantou e sua voz se abriu Tu pensar riega lo que has de acostumbrar Para tallar a tua forma e o seu destino ao fim O que vem, quem sabe? É natural É natural O que vem, quem sabe? 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 Obrigado.